E aí pessoal do canal, vamos fazer mais um teste aqui com o inversor da SRNE IC24 de 3kW, 3000W por acenoidal A questão é sobre a proteção dele No manual diz o seguinte E que ele funciona entre 21.6 e 32V, o range de tensão Ele diz que abaixo de 21.6 ele desliga, entra em proteção E aí ele retorna com 24V E se eu passar de 32V ele desliga e ele retorna com 31V Vamos fazer o teste aqui com nossa fonte de bancada No momento 25.9V, está funcionando normalmente Vamos tentar aqui puxar ela mais para frente E fazer um teste de redução de tensão Vamos diminuir a tensão e ver Quanto ele desarma Vamos aqui para 24V 21.9V, bem próximo aí da tensão de corte Vamos reduzindo aqui agora 21.9V, ponto 8V, ponto 7V, 21.6V Já está aí bem próximo do limite Olha, com 21.6V, ele já desarmou Agora ele diz que retorna com 24V Vamos ver 22V, 24.6V E vamos ver se ele retorna 24V, já retornou Com 24.6V, voltou Agora vamos para o teste da range de tensão final Dos 32V Vamos ajustar aqui Vamos cravar aqui a casa decimal para ter uma precisão melhor Pronto Agora está com 24V, funcionando Agora vamos subir de 1 por 1 25V, 26V, 27V, 28V, 29V, 30V, 31V, 32V No limite Agora vamos para a casa decimal 32.2V, já desarmou Aí ele diz que com 31V retorna Vamos lá Vamos ver se com 31V retorna 31.9V, ponto 8V, ponto 7V, ponto 6V, ponto 5V, 31V Vamos reduzir mais um pouquinho 30.9V, ainda não 30.8V, 30.7V, ponto 6V, será que com over de tensão com 30V, não retornou? Ou vai retornar agora? Retornou com 30V Ele disse no manual que retornaria com 31V, mas na verdade 30V foi com que ele retornou Mas apesar de não focar, diz aqui, ó O proteção com 32V, retorno com 31V Só que na prática, o que a gente viu, retorno com 30V E não com 31V Já na tensão baixa, realmente voltou com os 24V travados, ou seja, a proteção dele funciona Vamos subir aqui de novo 31V, 32V, 32V, 32V ainda funciona Quando começa a acrescentar 32.1V, 0,1V, a precisão está perfeita Agora vamos para a redução Redução para 31.1V, nada 31.0V, vamos aguardar um pouquinho para ver Nada 30V, 30V, com 30V, voltou Confirmando aí, pessoal Proteção do inversor da SRNE IC24 3kW, funciona aí perfeitamente Muito bom mesmo E aí